Forjados nas categorias de base, como você vê esse retrospecto do aborto? Parabéns, né? Parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho. Todos nós e todas as pessoas envolvidas no futebol sabem da dificuldade que é colocar um goleiro na categoria de base e ser mantido. Tem que parabenizar todos os profissionais que estão dando continuidade nesse trabalho e também tem que estar com a cabeça muito boa e muito concentrada, porque a responsabilidade é muito maior e tranquilo, ficar tranquilo, porque a oportunidade que a gente está recebendo é muito boa e é o que a gente sempre esperou.